...daquele naipão, essa é a última batalha dessa primeira fase, chega pra cá o MC Viga versus Felipe Rios, aí é Viga, Viga versus Felipe Rios, parou aí pra senhores, quem que vai começar, Viga vai começar, Felipe Rios responde, DJ Omar, solta a pedrada aí família, não se espere Aí rapaziada, não deixa a vibe morrer não, eu percebi que a galera aí deixou a vibe morrer, então vem ó, vem, 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 vem Dois MC's pronto pro Bang Bang, o que cês querem ver? Yeah, dois MC's vão cair no Bang Bang, o que vocês vão ver? A plateia quer ver sangue, por isso agora eu derramo nessa escada Eu entrei na tua mente e aluguei um AP Eu deixei uma bagunça, hoje cê não arruma nada E aí, cê pegou, por isso que nessa batalha, mano, eu vou te derrubar Cê não entende de mim, cê não vai passar Mas aí, eu falei de bagunça, eu já fui um menino bagunceiro Na minha escola eu já fui da turma do fundão Só que hoje em dia eu mudei a minha mente E eu tô ligando pra minha educação Cê sabe por que a professora chegou na minha cara, falou que eu não ia ser nada Hoje eu sou MC, eu faço poesia, ela me assiste rima e tem que me aplaudir calada E aí, por isso que eu te quebro E nessa batalha, minhas rimas eu celebro Aí cê não entende, por isso você se rende E a tua mente, mano, eu sei que cê prende Mas calma, por isso que agora eu te bato Sabe por que que aqui você é um babaca Eu até falei que a sua mente se prende Cê está na tua algeme, tua derrota é clara Felipe Rios volta, Felipe Rios tá na casa Aí família, não desanima não Boa noite rapaziada Chega mais, chega mais, aproxima aí Mostra o seu calor humano, vem, vem geral Vem todo mundo Vou começar, yeah, ok, ok Aí rapaziada, deixa eu morrer não, vem Vem, vem, uou, 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 uou Tudo bem, ele falou que não arrumo nada Mas se quer estudar, irmão, busca o conteúdo Sabe por que que eu nunca me iludo? Eu entro na sua mente, eu não arrumo nada Eu bagunço tudo Fraco, ataco, na sua frente Cê falou que queria entrar na mente Cê sabe que é o labirinto do fauno Mas se cê não olha direito as paredes Vai acabar calado Falsinho, ah, fraquinho Vou matar no caminho Cê vai tomar um pau Todo MC já foi subestimado Irmão, bota na sua cabeça que cê não é especial Ah, você não é único Meu rap é rústico Meu rap é músico E ele te mata Ah, porque é ancestral E também é atual Irmão, eu sou eletro que também bambata Ah, cê entendeu Antes que minha rima te mate Ah, vou te jogar tomates Por isso que esse cara agora eu privo Mas eu viro o pescoço igual coruja E pra você só joguei livros Felipe Rios respondeu Felipe Rios ataca Ah, yeah, yeah, yeah Aham, aham Tudo bem Eu que volto Não me revolto E esse cara é muito fraco Vai ficar na revolta É fácil Porque isso que ainda é bate e volta Mas se eu te bater É fácil que cê volta Ah, volta pra casa Ah, aqui cê rala Tá tudo bem Cê sabe que agora eu causo atropelo Esse MC aqui é uma mentira cabeluda Só que a força desse sanção aqui não tá no cabelo Ah, não tá em lugar nenhum Entendeu como é? Essa aqui é a parada Ah, eu tô tipo palhaço Vendo o circo pegar fogo No irônico Tô batalhando contra uma piada Ah, me explica aí ô camarada Ah, essa aqui é a parada Por isso que agora pensa Repensa Cê não entendeu Até se eu não mandasse punch Eu te matava apenas com a minha presença Já que cê não tá falando Nada com nada Tá tudo bem Sabe que é eficaz Então pega 45 segundos a mais Porque do prejuízo Cê vai ter que correr atrás E tudo que vai Volta Vida Volta Ah, eu não vou ter que correr atrás Meu aliado Mas daqui você vai sair derrotado Cê sabe por que que agora eu te bato E que na minha frente, mano, você se cala Cê até fala da minha aparência Cê ataca com visível Eu sou MC Eu limaco na Ima Meu charme é minha fala Pegou? Por isso eu te bato na parada Cê nunca que vai sacar nada Mas sabe né, mano Só que agora vou te quebrar Por isso que agora, mano, vou ser atrasado Cê até falou de sanção e de cabelo Hoje o teu queixão vai sair quebrado Só quem pegou a referência Cê não entende, tem essência Por isso que vou excluir a tua existência Sabe por que que você não tem potência Você na minha frente só esbanja o pré-potência Sabe, cê falou que eu fui subestimado Mas hoje eu tô correndo nessa pista Realmente, mano, fui muito subestimado Mas pra me pisar que eu contrariei as estatísticas Aí família, você que tá prestando atenção Você que tá conectado com a gente aí Faz barulho pra essa batalha, por favor Salva de palmas aí É isso aí, faz sentir a presença de vocês Vamos lá, vamos votar Começando por quem começou Quem vota na minha esquerda em Viga Mão pra cima e barulho Quem vota na minha direita em Felipe Rios Mão pra cima e barulho Beleza, só pra tirar a diferença Só mão pra Viga, só mão Baixou Só mão pro Felipe Rios Um voto Felipe Rios Já é família, isso aí, da hora Participa Jurados em 3, 2, 1 Felipe Rios está na próxima fase Bora direto